Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, e galera, essa aqui é uma notícia muito maneira de Rocket League e Fortnite juntos, vai rolar um collab aí entre os dois da mesma empresa, claro, e hoje, dia 23, tá saindo gratuitamente Rocket League, você já pode baixar, acho que a partir do meio dia, você já vai poder baixar Rocket League de graça, e quem já pegou, você vai ser convertido, ou sua conta vai ser convertida pra conta da Epic Game, tá? Beleza? Bom, é isso, agora vamos lá falar sobre um pouco o evento, o nome do evento se chama Llama-Rama, eu não sei se é Llama ou Llama-Rama, é Llama-Rama, parece Llama-Rama, não tem um H, então é o seguinte, você vai ter alguns desafios pra completar no Rocket League, que vai desbloquear tantas recompensas no Rocket League, quanto vão desbloquear recompensas dentro de Fortnite, a partir de quando? Quando é a data que vai começar isso? Dia 26 de setembro, exatamente, daqui a 3 dias, você já vai poder começar a jogar o Llama-Rama, e tentar cumprir esses desafios, objetivos, pra você poder ganhar as recompensas, tá? Então é o seguinte, eles já disseram aqui quais são os desafios e quais são as recompensas, olha só, o primeiro desafio vai ser Llama, Start your Engines, o desafio vai ser do Rocket League, jogar uma partida online em qualquer playlist, e a recompensa dentro do Rocket League vai ser uma antena da Llama, Flyer, ah, maneiro, isso vai ser legal, e a recompensa do Fortnite vai ser o Rocket League Spray, interessante, maneiro. O desafio 2, é, vence uma partida online no casual, tem que vencer a partida, com a antena da Llama, tá? Com a antena. A recompensa do Rocket League vai ser o acessório Top Llama, e a recompensa do Fortnite vai ser, do Fortnite vai ser, rastro de fumaça, ah, maneiro, maneiro. E tem uma série aqui de recompensas, cara, são muitas recompensas, são 5 recompensas, 5 recompensas não, são 10 recompensas, né? Uma no Rocket, são 5 no Rocket League e 5 no Fortnite. Aí você fala, como é que eu posso pegar as minhas recompensas? É bem simples, tá? Depois que você vai, depois que você completar os desafios, você pode ir na página do desafio do evento do Rocket League, pra resgatar as recompensas do Rocket League concluídos. E no Fortnite, os jogadores receberão as recompensas do desafio, depois de entrar no Fortnite, após a conclusão do desafio. Então, no Fortnite vai ser automático, no Rocket League você vai ter que entrar na página, não sei agora se é na página na web, ou se é na página, vamos dizer, na sessão dentro do jogo, tá? Vou tentar destruir isso aqui. Ah, mas tem o seguinte, se você não reivindicar os seus itens, ao final do evento, que vai ser dia 12 de outubro, todos vão ser reivindicados automaticamente, tá? Então você fica tranquilo que você não vai perder nada. Bom, pra gente fechar a notícia, vamos ver aqui o trailer desse evento Lema Hamas, vamos ver esse trailer, vamos ver aí. Lema Hamas E aí, gostaram desse trailer? Acharam maneiro? Cara, eu me amarrei, você pode jogar com um ônibus, você vai ter a anteninha da lema, achei maneiro, e o cara vai ficar com a cor do Fortnite. Cara, achei maneiro, e se tiver aqui a arena de dia, achei mais maneiro ainda. Sensacional, cara, a Epic Game realmente está... Depois que ela comprou a Sonic, né? Sonics. Depois que ela comprou a empresa de Rocket League, cara, realmente ela está trazendo o Rocket League para um novo nível. Então vamos gostando muito disso, quem ganha, no final das contas, é o gamer, é o player, é o usuário. Então se você gostou desse vídeo, foi útil pra você, deixa seu like, se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Twitter, Facebook, redes sociais, não esquece, se inscreva, compartilhe. Um abraço, até o próximo vídeo, valeu, eu fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.